Olha no meu olho Veja o brilho da alma de um louco Tensão, em meio ao lodo encontrei minha missão Candidato a morte, por sorte o destino me disse que não Quanto mais eu elevo minha alma, mas ainda sinto meus pés se pregando no chão Bandido aos olhos de um porco, bom filho aos olhos do pai Nas costas mochila, na mente uma fila de ideias e agora essa vai Ninguém me ensinou a jogar, nem sabia o que vinha Depois só me deram a chuteira, empurraram pro campo e disseram Vai lá, sabe, gol faz dois Não pode pipocar, pipoca é o que mais tem Por isso uns vamos, vem, uns vamos, vem, uns vamos, vem A vida me ensinou a não temer ninguém Vai dar pra ver com quantos MCs construímos o bem Salve, nós somos um só, vai lá Se é sangue que eles querem, então que tentem me cortar Sonhei com uma vida melhor, meu trabalho e seu homem fazendo ganhar Realizei só quando parei de sonhar As ruas querem mais som, nosso dom não pode ser secreto tipo a sociedade maçom Se é o que cês querem, então me entrega o tipo garçom Estourando orelhas como fez o Mike Tyson Outil, rumo ao gol, viu, fábrica de flow, viu Três pastores resgatando almas de quem ouviu Verso útil, quebrando o tabu, xiu Se seu gosto musical cê aprendeu vendo Raul Gil Seu coração é seu remédio quando a vida diz tudo passarás Lá terroristas derrubam prédios, aqui nós derrubamos máscaras Eu grito aos quatro cantos o que meu peito me diz Num tempo onde as bases falam mais que os MCs A raiz não tá no chão, a raiz tá em você Se não ensinaram que é revolução, a prática é o melhor jeito de aprender Olhe por nós, senhor, que nós olha por cada fã Hoje é o dia dos de bem, me fala do passar manhã Moisés de Forte e o An Aliás, foram quantos mares vermelhos esse mês? Tecileis, frias, vans, filosofias, pontes Arregaçando como a usina em Belo Monte Pretos no topo, sem morte O julgamento era uma questão de sorte Eu fiz ser uma questão de tempo Cantei como o motor das Hornet Louca, onde paredes tem ouvido e os cotovelo tem boca Tá tudo errado, cruel, incrível Meu papel vem ser invisível Tipo salve nos Nextel Sem pó, sem doce, sem back, sem rebite Os outros querem diamantes Nós queremos dinamites Sou Mandela